Os ex-funcionários do Hospital Espanhol fizeram hoje um protesto em frente ao Fórum Rui Barbosa para reivindicar direitos trabalhistas. A unidade de saúde está fechada há quatro anos e acumula uma dívida de 450 milhões de reais. Os ex-funcionários usaram nariz de palhaço, cartazes e até panelas durante a manifestação em frente ao Fórum Rui Barbosa. Eles pedem agilidade para que o leilão ocorra o mais rápido possível. O Hospital Espanhol foi fechado há quatro anos e o dinheiro do leilão deve ser utilizado para pagar dívidas trabalhistas de funcionários como o dono da Conceição. Por quase 50 anos, ela serviu a instituição de onde saiu sem receber nada. 13º, férias, rescisão, nada disso até hoje. Não recebi nada, nada, nada. As dívidas do hospital chegam a 450 milhões de reais. Desse total, 180 milhões são processos trabalhistas. Em dezembro de 2016, o Tribunal Regional do Trabalho determinou o leilão dos bens do hospital. O único realizado até agora teve que ser cancelado, porque a proposta apresentada não era suficiente para pagar 1.700 funcionários. A Justiça Comum agora vai julgar a falência do hospital espanhol. O medo é que, com isso, a maior parte dos trabalhadores fique sem receber pagamentos. Com a insolvência, os trabalhadores, muitos desses trabalhadores, talvez 80% deles, não vão receber tudo aquilo que fazem junhos. E isso é realmente uma grande vergonha se acontecer.